Dentes saudáveis e um sorriso mais bonito. Com a saúde bucal em dia, a qualidade de vida melhora. E o SUS oferece tratamento e aplicação de flúor por meio do programa Brasil Sorridente. Eu tento cuidar muito bastante do meu dente e eu não sei direito quantas vezes eu escovo o meu dente, mas pelo menos dois ou três. Escovar os dentes é a melhor forma de manter a saúde da boca. E o flúor é fundamental na higiene para diminuir a formação de cárie. A gente consegue prevenir a prevalência de cárie, assim, e diminuir a incidência em 90% se você usar e associar a dar uma boa higiene bucal. No Brasil, o flúor foi incorporado na pasta de dente a partir de 1988. De lá pra cá, a incidência de cárie vem sendo reduzida. A ingestão de flúor em dosagens recomendadas pela legislação é segura. Por outro lado, se consumido em excesso, apresenta toxicidade aguda ou crônica. O flúor que faz bem pra gente, que fortalece os dentes, ele é aquele flúor tópico, em contato com o dente e não engolido. É importante que a escovação seja realizada pelos responsáveis adultos até os 10 anos de idade. Sempre atentos à quantidade correta de pasta dental. Na casa do Murilo, de dois aninhos, é assim. O hábito de escovar e as visitas ao dentista começaram cedo. Ele gosta de escovar muito o dente comigo, então sempre depois da refeição, com uma pasta apropriada, enfim, com a escovinha do tamanho dele, a gente tem essa preocupação também, não somente com a caderneta da vacinação, mas também com a saúde dental dele. O SUS oferece tratamento odontológico de graça por meio do Brasil Sorridente. O programa é oferecido nos postos de saúde e em centros de especialidades odontológicas selecionados em diversos municípios. São pelo menos 8 mil consultórios e 185 unidades móveis por todo o Brasil. A gente também tem ações como floretação das águas, pra que a população receba água com flúor que protege os dentes, ações nas escolas, de ensinar as crianças a escovar os dentes, ações de promoção da saúde, que são fundamentais pra que a gente mantenha a população saudável.